O Senado abriu a sessão extraordinária a uma e meia da tarde para votar uma série de projetos prioritários escolhidos pelos líderes partidários e pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, na reunião de ontem. Os senadores já aprovaram uma das emendas apresentadas pela Câmara dos Deputados ao projeto que trata da divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE. De acordo com a emenda aprovada, apenas a União vai arcar com as perdas de arrecadação decorrentes das desonerações tributárias. Com essa votação, o projeto vai agora à sanção da Presidente da República. E os senadores discutem, nesse momento no plenário, o projeto que torna hediondo o crime de corrupção. Voltamos ao estúdio. Obrigado, César. Como o César colocou, nós temos hoje uma votação com uma série de projetos que já são resposta às manifestações populares. A Presidente da República anunciou, na segunda-feira, na reunião com governadores, também na reunião com o Presidente do Senado, uma série de propostas do Poder Executivo e muitas delas com repercussão aqui no Parlamento. Projetos que dependem da aprovação do Parlamento. A Câmara, por exemplo, aprovou ontem, nessa madrugada, os royalties do petróleo para a educação e para a saúde. Aprovou hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o fim do voto secreto. E o Senado tem hoje. Já aprovou o Fundo de Participação dos Estados e outros projetos que são respostas a essas manifestações, como esse que está sendo discutido, conforme o César nos disse, que é o projeto que torna a corrupção um crime hediondo. O que isso significa? Significa que os atos de corrupção ativa ou passiva passam a ter penas maiores. Aqueles agentes públicos que praticarem a corrupção deixam de ter tantos benefícios que tinham na legislação ou que tem na legislação que ainda está em vigor. O que você acha disso, Beto? Porque é um tipo de projeto que, de fato, pode representar uma resposta para aquilo que as ruas estão dizendo? Eu acho que está se comprovando uma sintonia do Parlamento com o que está sendo levantado pelas manifestações de rua. Não apenas a presidente, como você disse, apresentou cinco propostas de pactos, como remeteu imediatamente ao Congresso para uma ação conjunta. Isso talvez seja um momento que comprova a agilidade no processo democrático. Eu acho que é muito importante que tudo aquilo que os manifestantes levantam lá nos cartazes, nas palavras de ordem, encontrem uma forma organizada de serem expressas e organizadas na forma de mudanças legais. Ou seja, que virem direitos, que virem aperfeiçoamento da nossa democracia. E isso é muito positivo. É uma coisa que nós estamos comprovando. Ok. E no estúdio do programa Argumento, os jornalistas Armando Hollenberg e Tânia Hormann entrevistam senadores que, durante a manifestação, vão fazer uma vigília cívica no plenário do Senado. Nós vamos falar agora com a Tânia. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Ronaldo. Nós aqui do Argumento estamos acompanhando toda a movimentação em plenário. a votação dessa ordem do dia especial, que procura atender, com projetos que já tramitam na casa, as reivindicações populares. Vamos trazer senadores para conversar também sobre essas manifestações. É com você, Ronaldo. Obrigado, Tânia. Então, daqui a pouco nós temos senadores discutindo esse momento político. A gente vai ver agora mais imagens da manifestação em frente ao Congresso Nacional, feitas pela TV Senado e pela TV Câmara. Do lado direito da imagem, a gente percebe ali umas listras que são bolas de futebol que foram colocadas hoje no gramado do Congresso Nacional por uma organização não governamental, uma organização que faz em todo o Brasil manifestações deste tipo, manifestações que trazem um elemento visual, lembrando os gastos com a Copa do Mundo. Agora sim, a imagem enquadrada nesse protesto, lembrando então os gastos com a Copa do Mundo, que tem sido em todas as manifestações do país um tema recorrente entre as pessoas que vão às ruas. As pessoas questionam todos os investimentos que foram feitos em estádios de futebol e que nem sempre tiveram correspondência nos investimentos com mobilidade urbana, que foram uma promessa feita logo que o país aceitou receber a Copa do Mundo. Então, no projeto da Copa do Mundo havia avenidas, viadutos, metrô, BRT, uma série de obras e quase todas ainda inconclusas. Você acha, Beto, que esse elemento, quer dizer, o início da Copa das Confederações, os estádios prontos, ele, num certo sentido, ajudou a despertar a população que agora está nas ruas? Sem dúvida, porque o efeito gráfico, aquela realidade de 12 novos estádios por todo o país, grandiosos, eles chocam-se com, essa imagem se choca com uma realidade em que aqueles que têm que frequentar um hospital público, têm que penar na fila, sem condições, seja de trabalho para os médicos, que é muito precário também, esse trabalho seja para a própria população, que é muito mal atendida. Agora, o que é interessante é que houve reações que estão colocando na mesa nacional dos debates, daquelas questões que estão nas ruas, mas também no executivo e do legislativo, propostas muito concretas. O presidente propôs um parto que inclui a liberação de R$ 50 bilhões para a mobilidade urbana. É mais do que aquilo que foi gasto com as obras com a Copa, até o momento. Então, quer dizer, a democracia tem capacidade de encontrar soluções, desde que não seja botando fogo no Itabaraty, ou seja, discutindo concretamente, reivindicando democraticamente e apresentando propostas onde tem que ser. E muitas dessas reivindicações têm sido atendidas. Na noite passada, por exemplo, a Câmara dos Deputados derrubou a PEC 37, que era a PEC que mudava, ou que limitava poderes de investigação do Ministério Público, embora haja polêmica em torno disso, mas foi uma das reivindicações das ruas que já foi atendida. Esse é um elemento interessante, porque se você analisar, por exemplo, a PEC 37, muito embora uma pesquisa do Ibope dissesse que só 6% dos manifestantes... Tinham esse tema como prioritário. Tinham como prioridade, ou que eram contra efetivamente a ela. A grande maioria não sabia dizer o que ela representava, não tinha lido. Tudo bem, isso não anula o direito de protestar. Porém, o fato concreto é que quando há milhões de pessoas ou milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, é preciso agir com responsabilidade para que as propostas possam ser encaminhadas na medida que virem mudanças, de fato, legislativas ou econômicas ou em políticas públicas. Então, nesse sentido, esse esforço que está sendo feito, tanto pelo Executivo como pelo Congresso, é muito interessante para mostrar vigor da forma democrática de resolver temas complexos e conflitantes. Ok, obrigado, Beto. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre essa manifestação que acontece não só em Brasília, como em todo o país. Até já.